Bem, vamos lá, por enquanto que não começa a coletiva Que já está aqui separado para a gente poder assistir E ouvir o que o Barbieri tem para explicar Vamos pontuar algumas coisas aqui Primeiro Hoje foi um vexame, tá? E por que foi um vexame, Pedrosa? Não é só vexame porque o Vasco perdeu para o ABC Foi eliminado para o ABC da Copa do Brasil Na segunda fase da Copa do Brasil Com um time muito melhor do que o ABC Dentro de casa, junto à sua torcida Já seria um vexame se fosse lá em Natal No Frasqueirão Dentro de São Januário é um vexame pior ainda E por que é um vexame? Cara, vamos ser honestos assim O Barbieri teve muita culpa hoje E teve mesmo, e a gente vai pontuar aqui ao longo da live No que ele teve culpa Mas assim, os atletas também Hoje, me desculpa Pareceu uma sacanagem Que atuação horrorosa Que atuação terrível E eu não estou falando só do aspecto tático não Que foi uma merda, desculpa Foi muito ruim Estou falando do aspecto técnico Cara, é assustador Os caras estavam errando passes de 2 metros Os caras estavam errando Domínio Cruzamento Fundamento Fundamento Assim É inacreditável O jogo do Vasco hoje foi uma vergonha Foi uma vergonha em todos os aspectos Eu até comentei lá no Twitter Assim Pô, não acho legal vaiar na metade do No intervalo Acho que tem uma impaciência aí rolando Por conta do jogo contra o Flamengo Da derrota contra o Flamengo E acho que tem essa impaciência Muito porque O processo de reconstrução do Vasco Começou numa boa Começou na moral Pra quem tá mandando o superchat aí Eu vou ler já já, tá? Deixa eu só Construir o raciocínio Que aí é mais fácil Pode mandar o superchat E eu vou ler depois Esse superchat Deixa eu só Terminar o raciocínio Então assim O processo de reconstrução do Vasco Tava sendo bem feito Pelo Maurício Barbieri O Vasco tava conseguindo Mesclar as contratações Junto com os jogadores jovens E isso tava dando certo Certo até além da conta Foi o que eu comentei Nessa semana E comentei no programa também No SBT O bom trabalho do Barbieri Não pode se voltar contra ele Porque o Vasco Não foi montado em 2023 Pra ganhar do Flamengo Pra ser campeão Carioca Na Copa do Brasil Do Campeonato Brasileiro Ou do que for É um primeiro ano De uma reconstrução E tudo isso tem que ser Entendido pelo torcedor E eu vou continuar Frisando isso Vai doer O Vasco vai oscilar Só que cara Uma coisa É você entender Um processo de reconstrução Outra coisa É você passar um vexame Dentro da sua própria casa Diante da sua torcida Que pagou um ingresso caríssimo Pra tá lá Onde os jogadores tiveram Uma atuação Pífia Tenebrosa Patética E qualquer adjetivo Que vocês quiserem dar E pra piorar Pra piorar Esse cenário todo Cara O Pedro Raul Não pode Bater o último pênalti Ele não deveria Nem ter na lista De cobrança Nem na lista De cobrança Que porra é essa Gente Que negócio é esse Me desculpa Que negócio é esse Do técnico virar Quem quer bater Quem quer bater Não cara É ele que tem que definir Quem são os melhores Batedores do time Quem tem um aproveitamento Melhor dentro Do Do treinamento Ah São esses aqui Então moto os caras Pra bater É incrível Como O jogador Que já tinha perdido Dois pênaltis No ano Pelo Vasco da Gama Bate pior Do que todos os outros Que fizeram as cobranças O Pumita Bateu muito bem O Jair Bateu muito bem O Nenê Bateu muito bem O Léo Bateu muito bem E o Miranda também E desses quatro Que eu falei aqui Três são titulares absolutos Só o Nenê Que não é titular absoluto E a gente já tinha falado Sobre isso Que o Nenê Em campo Ele é o batedor Mas o Nenê Não é mais titular do Vasco Nem tem mais condições físicas De ser Eu citei Três caras aqui O Miranda Vinha sendo titular O Jair Vinha sendo titular O Pumita E o Léo Que foi o sexto Das cobranças Que bateram mil vezes Melhor que o Pedro Raul Por que que o Pedro Raul Que já tinha perdido Dois pênaltis E que tava totalmente Sem confiança Tava claro É o básico do futebol Esse cara perdeu Dois pênaltis Ele não tá com confiança Pra bater o pênalti Não tem como Como é que esse cara Vai fechar a cobrança Com o Vasco Precisando fazer o gol Pra se classificar Que isso cara Então assim Irmão Com todo o respeito Com toda a tranquilidade Com toda a calma Do mundo que eu tenho Que eu sou um cara Que enche o saco aqui Enche o saco Da torcida Pra poder ter calma Pra poder ter paciência Pra entender Que é um processo Mas não dá É muito difícil É muito difícil Entendeu? Como é que se explica isso? Me explica aí Fala pra mim Como é que se explica isso? O cara que perdeu Dois pênaltis Num ano Pelo Vasco da Gama Bateu os dois pênaltis mal É o quinto cobrador Pra definir A classificação Me diz Me explique Irmão E outra Não é só ele ir pra bola É ele isolar Ele isolou a bola E aí cara Com todo o respeito Eu sou um dos caras Que mais bato na tecla De que o Pedro Raul É um bom jogador De que ele é um cara importante Pro Vasco Nada disso vai alterar Minha análise Tá? Nada disso vai alterar Minha análise Mas cara Porra Como é que o técnico Chega pro jogador E aí quem vai bater? O que é isso gente? Nem no campeonato De favela Campeonato de bairro Da Várzea Isso acontece Tu sabe Esse cara aqui bate bem Esse cara aqui bate mal Esse é bom batedor E aí se o bom batedor Perde Mal Tranquilo Digamos que por exemplo O Nenê fosse bater o quinto pênalti E o Nenê perdesse o pênalti No mínimo A gente estaria puto só com o Nenê Porque o Nenê perdeu o pênalti Mas agora Questionar a coerência Do Nenê bater o quinto pênalti Isso nunca iria acontecer Nunca Porque o Nenê é um grande Batedor de pênalti O Nenê tem um belíssimo Histórico batendo pênalti Agora irmão O Vasco teve três pênaltis Esse ano Três Aliás quatro Um Jair fez O Alex Teixeira perdeu o outro Já não tava mais em campo E o Pedro Raul perdeu dois Como é que esse cara É o quinto pra bater? Me fala aí Como é que esse cara É o quinto pra bater? Então assim cara Foi até o que eu coloquei no Twitter É indefensável mano É indefensável Sabe? É tão indefensável Quanto Por exemplo O Galarza Se titular contra o Flamengo No domingo Uma troca Que já não tinha coerência Por tudo que vinha sendo apresentado Nem titular ele tava sendo Nem entrando ele tava sendo Ele foi titular Contra O Flamengo Sem justificativa alguma Pode ter na cabeça do Barbieri Pro torcedor não E hoje Ele não foi nem relacionado Pode até ter tido alguma lesão Algum problema Mas desculpa O cara não foi nem relacionado O clube não informou nada O Galarza teve alguma lesão Não foi nada informado E o cara nem na relação tava O cara foi titular no domingo contra o Flamengo E nem na relação ele tava Aí O Vasco Que estava tendo O meio campo Consistente O meio campo De saída de bola Um time que tinha Triangulação pelas pontas E que tudo isso Era Um trabalho que vinha sendo feito E um bom trabalho do Barbieri Isso tem que ser deixado claro Por que que o Rodrigo saiu do time? Qual é o sentido pro Rodrigo sair do time? Defensivamente o Rodrigo dava consistência Esse negócio de ficar falando Que o Rodrigo É muito pior Tecnicamente Na saída de bola Isso é a maior falácia que tem Pode pegar os jogos do Rodrigo O Rodrigo Sai de uma forma Simples Ele não inventa Mas ele também não é um cara Acomodado Ele não é o cara O marasmo E até vou citar aqui O Yuri Lara Que era um cara tecnicamente De fato Que tinha dificuldade Apesar de ser um leão na marcação Você via que ele tinha dificuldade Com a bola no pé O Rodrigo não é esse cara O Rodrigo não é um cara Que tem extremas limitações Com a bola no pé Ele vira jogo Ele espera O passe pra dar Pra poder quebrar a linha Ele se apresenta Não tem Argumento Pra tirar o Rodrigo do time Isso foi deixado Claro Lá No jogo contra o Flamengo Ficou claro Que foi um erro Ter tirado o Rodrigo Mas o Barbieri Pelo visto O que eu imaginei Que ele teria Entendido O problema E o erro Que ele cometeu Ele insistiu Em outro erro Ele continuou Com o Andrei De primeiro volante E colocou O Marlon Gomes E nada contra o Marlon Gomes Nada Jogador que tem muito A dar pro Vasco da Gama ainda Só que assim Eu vou lembrar aqui Um episódio E vocês vão lembrar Quem tá me acompanhando E sempre me acompanha aqui Que foi um episódio Em que o Maurício Souza Resolveu Tirar o Yuri Lara Pra botar o Zé Gabriel E disse o seguinte Eu pensei em qualificar O passe E o Andrei Caiu de rendimento Vertiginosamente Porque o Andrei Passou a ter milhares De obrigações defensivas Que o Yuri Lara Conseguia suprir Na maior tranquilidade Isso fazia com que o Andrei Pudesse sair pra jogar Pudesse pisar na área Pudesse construir jogo Cair pelas pontas Ou é mentira minha O Andrei É um desperdício Jogando de primeiro volante Ô Pedrosa Mas ele jogou assim No Sul-Americano Sub-20 Esquece esse argumento Sul-Americano Sub-20 É base O Brasil O time do Brasil Sul-Americano Sub-20 É infinitamente melhor Do que 98% Dos times do Sul-Americano Sub-20 Quem acompanhou sabe O Brasil Deitava Deitava e rolava Deitava e rolava Era um campeonato fraco Fraco Base É base Profissional É profissional Para com essa comparação É outro nível De competitividade É outro nível De experiência É outro nível De exigência É outro nível Em tudo Em tudo Ah foi contra o ABC Não interessa Eu tenho certeza Que é mais difícil Enfrentar o ABC Do que enfrentar Os times que o Andrei Enfrentou no Sul-Americano Sub-20 Eu não tenho a mínima dúvida A mínima dúvida Então para que esse argumento De que o Andrei Rendeu muito bem Como primeiro volante No Sul-Americano Sub-20 Que não sei o que Não presta Não presta esse argumento O Andrei Continua sendo Um baita De um jogador Mas ele não serve Para ser primeiro volante Ele não serve Para ser esse cara E ficar preso Você mata As principais valências Do Andrei E isso eu estou falando Taticamente Porque tecnicamente Hoje ele também Foi muito mal Não estou passando a mão Na cabeça de ninguém O time inteiro Do Vasco Foi terrível Terrível Talvez eu passe Um plano aqui Para o Eric Marcos Que até entrou De forma aguda No segundo tempo É Eu acho que O Léo Também não foi tão mal Enfim Eu não vou nem tentar Salvar ninguém hoje Vou ser sincero Não vou nem tentar Salvar ninguém hoje Ninguém Porque foi uma vergonha Uma vergonha Deixa eu atualizar Aqui de novo Aqui Então assim O que eu senti hoje Do Vasco Além do vexame Todo técnico Que é uma vergonha O Vasco Estava claramente cansado Desgastado Entendeu O Vasco Claramente Nervoso Desentrosado Por que desentrosado Pedrosa? Capasso Marlon E Andrei Três jogadores Que não fizeram Pré-temporada Não trabalharam Com o Vasco da Gama Com esse time Do Maurício Barbieri Tá? Não trabalharam Isso desentrosa o time O Vasco Já tinha ido mal Na partida contra o Bangu Porque sentiu Muita falta Do Léo E do Lucas Piton Mas hoje Cara Hoje eu não consigo Salvar ninguém Posso falar que É o Pedro Raul Que fez a merda Que fez Ter isolado a bola Ele até tentou Isolado lá Fez uma boa jogada E tal O Alex Seixeira Tentou alguma coisa Mas o time do Vasco Tava completamente espaçado O Marlon Não conseguiu Fazer absolutamente nada O Jair Desculpa Ele só ficou em campo Pra bater o pênalti mesmo Ele fez um jogo Horroroso hoje também Horroroso Meio campo Que não funciona O Pumita Tecnicamente hoje Terrível Gabriel Peck Preciso nem falar Voltou a ser o Peck Lá do ano passado Dos anos passados Pra ser honesto Então assim Cara Difícil Cadê as triangulações Desse time Que a gente Tanto elogiou aqui Em tantas atuações Tanto na Casa TV Quanto na SBT Quanto aqui no canal Cadê as triangulações Tinha Cadê a construção Por dentro Não tinha Porque quem constrói Por dentro Recebendo essa bola É o Rodrigo Quem dá a proteção Pro Jair Sair tranquilo Era o Rodrigo E aí Alex Teixeira Conseguia ter Companhia Junto com É Eric Marcos Em algumas ocasiões Como foi na partida Contra o trem E a subida do Piton Na direita O Jair conseguia construir Com o Peck Por incrível que pareça E o Pumita Fazia a triangulação Hoje não teve nada Hoje não teve Absolutamente nada Nada E assim Repito Até o que eu falei No início da live É Eu até achei exagerada As vaias Do intervalo Porque eu não gosto Eu acho assim E isso eu falo gente Não é criticando torcida Torcedor pode fazer o que quiser Faz o que quiser irmão Não sou somelhante torcida Faz o que você quiser Você pagou seu ingresso Você tem direito De fazer o que quiser Dentro obviamente da lei Pode bater em ninguém Dentro da lei Pode fazer o que você quiser irmão Agora Eu não sou um cara Que Acho legal Vaiar no intervalo Ou pegar um jogador Para vaiar No começo de jogo Porque cara Eu converso com atleta Eu sou amigo de atleta Eu conheço vários Não é só do Vasco não Conheço vários E é muito claro Se você conversar Com qualquer atleta Se você falar assim Pô irmão Prefere ser vaiado No começo do jogo E se isso te dá Algum tipo de Melhora Dentro da partida O cara vai falar não Melhora em nada O cara se perde psicologicamente Você perde um setor do campo Dependendo do setor Porque Os seus companheiros Não conseguem te Potencializar Nem te dar Incentivo Porque tu tá sendo vaiado E aí por exemplo Se tu tá vaiando No lateral esquerdo Irmão Ele não vai melhorar Porque você tá vaiando ele Com 15 minutos de jogo 20 minutos de jogo 30 minutos de jogo Não vai Ele não vai melhorar Tá ligado Ele só vai piorar Tá Mas assim Repito Achei que no intervalo Não era o momento Senti um pouco De impaciência E reclamação Tá acumulada Por conta do jogo Contra o Flamengo Agora A partir do momento Do segundo tempo Que o time Volta E continua produzindo Absolutamente nada Aí você vai O quanto você quiser Irmão Você vai O quanto você quiser E outra Ainda falando do segundo tempo O senhor Maurício Barbieri Não só Escalou o time errado Como ele também Demorou A detectar O que ele tinha que mexer E mexeu mal Mexeu errado Tá Porque Ele Coloca o Eric Marcos E tira o Marlon Do meio O menos pior Estava sendo o Marlon Aí depois Ele tira o Alex Teixeira Que justamente Tem uma Conexão E uma comunicação Melhor com o Pedro Raul E melhor também Com o Eric Marcos Na ponta E com o Lucas Piton Pra botar o Nenê Que não fez Absolutamente nada Se fosse pra botar Esses caras Pra bater pênalti Fizesse igual ele fez Com o Miranda Lá no final do jogo Lá no final do jogo Aí ele até mexe bem No Peck no Orelhano E tira o Andrei também Pra botar o Rodrigo Só que ele tinha que ter feito isso 10, 15 minutos antes Do momento que ele fez Ele foi mexer com 30 Quase 30 Irmão Tava claro que o Vasco Não tava jogando Absolutamente nada Desde os 10 minutos Do segundo tempo Voltou pro segundo tempo Bateu 10 minutos Tu não viu mudança de postura Nenhuma no teu time Parceiro Vamos mudar Vamos mudar Detectar os erros Não seja teimoso O Rodrigo entrou Ele melhorou um pouco A saída de bola Ele melhorou E ainda melhorou a proteção Porque o ABC no segundo tempo Em vários momentos Jogou melhor que o Vasco Entendeu? Então assim Hoje Pra mim Vou ser sincero Pra mim A culpa É tão do Barbieri Quanto dos atletas Eu não gosto De ficar massacrando Só treinador não Quando o time Não tem nada Tem desassociação Quando o time Corre, corre, corre Mas Você vê que não tem nada Que só transpira Aí não é culpa Do atleta Agora Hoje Os atletas Tiveram Um dia Terrível Terrível Tecnicamente E isso Aliado As escolhas Do Barbieri E escalou errado Que detectou Tardiamente Os erros dele Demorou pra mexer E demorou pra mexer Então assim Eu acho que esse é o resumo Do vexame Que o Vasco teve hoje Na minha visão Tá Acho que esse foi o resumo E nada de coletiva Né Eu não Eu não